Olá, insus e valentinas! Depois de tantos pedidos e comentários nos vídeos e no Instagram, eu vim aqui analisar a casa dela. Cristal, pernudo, sem sal, vela de Chernobyl, Kendall, Jackson. Sim, vamos ver o que essa mulher quis apresentar a casa dela no YouTube pra esse vídeo da Architectural Digest. Assim, gosto da Kendall? Nem preciso responder. Mas, como eu sou fofoqueiro, você é fofoqueiro, nós somos fofoqueiros, claro que eu não vou perder a oportunidade de fuxicar a casa dos outros, né? Logo, quem sou eu, né, pra julgar a casa dela? Breno Moreru, tutupau. Dono deste canal, Breno Moreru, o seu sommelier de tretas gringas de tutupau, que em breve também vou estar postando tour pela minha casa nova. Inclusive, se inscreve pra não perder esse vídeo. Eu tô lá no Instagram, arroba Breno Moreru, e também no Twitter, arroba Breno Moreru. Eu acabei de me mudar pra Estônia, né? Então, quem sabe eu posso me inspirar um pouco, né, na casa da vela de Chernobyl. Vamos começar aqui. Hi, Ed, it's Kendall. Mas não tô aqui pra falar da Kendall, sim da casa dela. Ela mudou pra essa casa um ano atrás. Nossa, a postura. Eu andei pra essa casa. Não vou falar da Kendall. Nossa, a gente tá com a mesma luz, fofa. Parece um sítio a casa, né? Não é feia, não. Mas é bem misturada demais também, né? Falta um sal. Eu não tô sendo chato, não. Sei lá, a casa tem tudo pra ter personalidade, mas não transparece, assim, uma personalidade. Eu, decorador profissional de Pinterest e Design Home, que é aquele joguinho que você fica decorando casa, né? Nossa! Ela não tem presença de palco, não. Ela queria algo tranquilo, pacífico. Ah, eu gostei da piscina. Nossa! A casa me parece um pouco as casas dos anos 90, o sítio. Tem muita madeira, muito esse trem redondo. Eu não gosto muito das cores, não. Eu acho que esse marrom, com preto, com branco. Mas é uma casa, tipo, parece uma casinha de vó. Nó, Kendall, toma-lhe vergonha. O tapete todo esquisito. Olha! Desbotou aqui. Aí desbota e desbota a cor de novo. Ah, ela tem uma luz igual da Kylie. É uma obra de arte. A luz que tá atrás de mim também é uma obra de arte, viu? Eu não comprei no brechó e coloquei um papel celofane, não. Isso também é uma obra de arte. O autor é Breno. Conhece? Ah, eu sou um apreciador, né, das artes. Tem isso, né? Ela tá muito feliz que ela conseguiu um James Turrell pra ela. E é bom pra meditar na frente. Ah, é chamada de escorpião. E a Kendall, infelizmente, tem o mesmo signo. Eu e ela temos o mesmo signo. Assim, a casa parece ser confortável mesmo. Aconchegante. Mas uns trem véio. Não, sem se contar essa roupa dela horrorosa. Seria legal se as panteras... Seria legal se qualquer outra pessoa estivesse usando essa roupa de menos a Kendall. É uma coisa meio vintage, assim, né, a casa dela. Aí tem um rádio. Hum. A casa tenta transparecer tanta personalidade. Será que é pra compensar a falta de personalidade que ela tem? Tem um bar, né, Mama Chris? Ah, falei! Falou da mãe. Bonito o bar. Nossa, até o jeito dela andar da preguiça. Que pia bonita, nossa, Kendall. Parabéns. Não foi você que decorou, não, mas... Né, quem aprova? Eu gostei do banheiro. Eu achei a pia chique. Eu gosto de umas pias diferentonas, assim. O espelho eu não gostei, não. Eu tô falando eu, 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 porque quem tá analisando sou eu, tá? Os que gostam da Kendall Jenner e que não gostarem do que que eu tô falando, faz o seu vídeo e analisa do jeito que você quiser. Tá, o banheiro é uma coisa, assim, mais escura, entendeu? Mais poder. A pia é de pedra maciça. 150 quilos. Caramba! O cara que fez a casa, a casa falou que era a parte mais difícil de colocar. Eita! Talentoso o cara, né? Mais talentoso que a escritório. O que que ela falou? Ela, pessoalmente, não usa, mas o povo usa. Gostei desse corredor, não gostei do tapete, não. Mas eu gosto, tipo, dá pra você ver o resto da casa, né? Bonito. Parece a casa que a Lady Gaga faz os 73 perguntas na Vogue, né? Gostei do limão siciliano. Parece... É uma coisa meio italiana o conceito, assim, né? Muita pedra, pátio, limão, siciliano. Nossa, que poltrona feia, meu Deus do céu! Não! Eu não consigo voltar exatamente, não, mas eu vou aqui, ó. Ai, não deu. Que poltrona feia! A casa da Kendall é desbotada como ela, né, menina? Pra você ver que coisa. Reflete bem mesmo. Ela criou um ateliê, que era a sala de cinema. Que chique! Parece a Britney, a artista. Os pneu? Os pneu. Os pincéis? Branquinho! Mas artista, realmente, vai lá. Sabe aquele povo que trabalha com produção de série? Deve ter ido antes, pra preencher a casa. Porque parece que nada foi usado. Nem tela tem. Ai, gente. Acabaram de colocar a tinta, tudo fresca. Pra cima de moar. Pra cima de moar, Kendall Jenner. Eu não sou boa de pintar, ok. Mas ela falou que realmente gosta e é tipo terapia. Mas você também não tá fazendo muito aqui, não, né? Mostra aí alguma coisa que você fez. Ah, esse trem preto aqui, pequenininho. Ah, tá. Ela usa o trem mais pra beber e assistir jogo de basquete. Entendi. Arte, né? Performance. Ai, gente. É tudo por causa do close. Aqui, ó. O nome dela. Não aguenta essa cara de sonsa. Ah, que você vai pintar. Preguiçosa do jeito que você é. Ai, que lindo. Ó, essa... Nossa, essa menina é chegada num tapete desbotado, né? Tem um monte de sabão em pó que mantém a cor das coisas. Mas eu gostei da flor. Tudo meio velho, né? Eu não gosto muito dessa vibe, não, porque parece que tudo tá sujo. Eu gosto de ter o prazer de ver as coisas limpas. Ó, faltando uma fruteira aqui, hein, modelo. É um tapete em cima do outro tapete? Muita madeira. Ah, é um tapete em cima do tapete. Porque ela achou que era legal. Entendi. Não, a sala é bonita mesmo. Não é feia, não. Mas é... Sei lá. Eu acho essas portas pretas muito pesadas. Aí tem madeira. Parece aqueles museus que você vai. Que o povo joga lá um monte de coisa. Museu, não. Sei lá. Em Minas. Meu país, Minas Gerais. Tem muitas coisas assim, antiguinhas. Lá é mais bonito. Eu não sei se tá feio, porque aqui ainda tá jo... A mesa é linda. As cadeiras, sei lá. Deve ser desconfortável. Anúncio? Aff. Ai, gente. O anúncio é estoneando, ó. Cozinha. Ai, a cozinha é bonita. Eu gostei que, tipo, a casa não é um absurdo de gigante igual as outras irmãs, não. Mostra que a Kendall é, assim, simples, né? Também só ela. A cozinha eu achei legal. Assim, tem muita coisa espalhada, né? Essas bocas vermelhas, trem verde, mármore, um trem preto, essas panelas, esse quadro feio aqui no fundo. Mas a geladeira é chique, na parede. Os bancos bonitinhos. Sei lá. Eu acho que nada combina com nada. Essa luz, bonito, lustre. Ai, ela faz jantares pros amigos dela. E eu nunca achei que uma... Ah, ela se sente mais inspirada a cozinhar estando nessa cozinha. Eu achei a pia chiquíssima. Ai, gente, parece um morango. É um morango? Não sei, mas se não for, eu tô feliz. Isso aqui é típico de gente que... Nossa, realmente teve, assim, uma arrumação sinistra. Ai, eu gostei da tábua. Olha que tá bom, menina. Umas frutas. Ah, aqui tem fruta. Que fogão esquisito, né? Essa parte eu achei bonita. Mas não combina com o resto, sabe? Parece que é tudo misturado. Ok, que a casa, tipo, é meio... Ai, que torneira linda! Gostei também. Gostei dessa pedrinha aqui pra colocar o detergente. Ah, aqui, ó. Isso é uma casa de verdade. Porque essas casas que você vê, que a gente vê nas revistas, não tem um fio espalhado. Ó, tem um telefone. Isso aqui é o quê? Um iPad. Ai, já tá rodando vídeo. Eu achei a casa bonita, sim. Mas é um trem muito misturado, meio casa de campo e tal. Mas não acho que junta. Não tem uma coesão ali que liga tudo. A torneira é muito legal. Isso aqui é porqueira, hein? Ai, eu recomendo que você não limpe tanto. Ah, tá. Pra manter, né? Ai, que chique. Duas pias na cozinha? Legal. Uma coisa meio fazenda. Entendemos, Kendall. Que você gosta da fazenda. Ai, gente. Tem uma torneira perto do fogão. Só pra encher a chaleira. Achei chique. Ai, ela é viciada em chá. Ah, legal. Ah, que brinco bonito, Kendall. Só isso. A sala de TV. Nossa, deve ficar com cheiro de comida. Nossa, que sofá gostoso. Deu vontade de sentar. Aquele que você bate a bunda. Ah, eu sento desse jeito aí, ó. Bom sentar assim. A roupa dela parece das Ranger. A rosa e a amarela. Que era uma calça e tem essa sainha assim, sabe? Não parece? Gostei. Assim, eu entendi que tem uns tons vermelhos pra juntar a casa e tal. Gostei dessa cadeira aqui. Esse puffzão. Grama. Um monte de trem velho, né, menina? Ah. Dois quartos, mas aí você precisou. E aí um quarto é de roupa. Que elas chamam do quarto da Hannah Montana. Saudades, Hannah Montana. E o outro é a sala de Glam. Ah, e tá sempre bagunçado. Olha a roupa que ela usou. A Kylie usou uma vez. Será que a Kylie pegou da irmã? Nossa, outro tapete velho. Nossa, que salto feio. Que salto feio. Isso aqui, ó. Rico é engraçado, né? Se você ver uma coisa dessa na feira, você começa a rir. Eu rio. Mas aí você vê o Rico usando e fala. Ai, que extravagante. Ai, que bom gosto. Ah, gente. Toma-lhe vergonha. Igual a Kylie colocou as fotos dela. Entendi. Na família é comum, né? Ter essas salas nas casas. Legal. Meio um salão. Tá. Ah, isso foi ideia da Kim. Eu já falei dessa capa. Que você tá com essa cara de sonsa. Eu gosto desses arcos. Mas eu acho que fica meio... Cria um ruído na casa. Sei lá. A arte. Tá. Um banco velho. Outro tapete velho. Nossa, deve pegar uma poeira. A rinite chega a atacar. 22 centímetros. Vamos ver o que ela vai falar. Behind me is my Tracy Emin. Tem umas medidas. Legal que você é feliz. Ah, menina. Foi isso mesmo que eu pensei. A Tracy, a artista, colocou a medida do Inzo, né? Do marido, do namorado, sei lá. A circunferência e o diâmetro. 22 centímetros. Eu tenho sempre uma trena em mãos. Porque eu tô de mudança. Eu tô promobiliando essa casa, né? 22 centímetros. 20 centímetros de circunferência. Nossa. 4,5 de diâmetro. Amada, a senhora tem uma cisterna. Não uma valentina. Ah, agora eu entendi. Aí embaixo falou assim... Fico feliz que você é uma garota feliz. Nossa. Desse tamanho? Coragem. Dark. Ah, já tinha na casa. Que legal. Nossa. Eu gostei disso aqui, hein? Chique. Essa parte é chique. Parece limpo, né? Que mesa linda, menina. Deixa eu tirar aqui o dor aqui da minha visão. Nossa, que lindo. Gostei aqui, ó. Das almofadinhas de vó. Os cristais. Cristais. Amei o banquinho. Amei tudo. Parabéns. 10, 10. O quarto também parece... O quarto que o dono do sítio mora, né? Parece um sítio mesmo. Que camona. California. King Bear. Gostei da poltroninha. Achei que era post-it. Tá. Nó? Eu achei que ela ia afundar na cama. Deu um... Olha lá. Deu um... Plink. É, a cama é realmente grande. Que isso? Bambolê? Ah, tá. Todo mundo me pergunta o que são esses. Eu não sei pra que que eles servem. Mas alguém falou pra ela colocar. Deve ser um amuleto, né? Que ela escondeu na casa inteira. Eu gostei dessa coisa meio rosa, verde, tons neutros. Legal. É um... Anel de energia de cobre. Poder. Lareira. Televisão zona. Ai, porque eu sou viciada em chá, eu coloquei essa chaleira. Bonita a chaleira. Parece uma dispensinha na casa, né? Ai, tô com fome. Legal. Ai, amei a poltrona peluda. Vamos pausar aqui pra gente analisar. Nossa, essa é uma delícia. Espero que eu não seja de bicho. Ai, outros fios aqui, ó. É uma casa realmente habitada, né, meninas? Nossa! Agora sim! Esse banheiro é chique. Eu tiraria essa trem véio aqui. Esse banco. Mas olha essa banheira. Não, deve ser quente. A pedra é linda, realmente. Gabana. E o nome do meu cachorro é Gabana. Ah, é engraçado. Você abandona tanto cachorro, nem quanto tempo esse vai durar. Nossa, essa banheira. Nossa, eu acho um luxo poder tomar banho olhando pra janela. Ricos. Só os ricos. Se você tem janela no banheiro, rico ou rica. Rique. Que tanto de toalha. Nossa, umas toalhas boas, né? A toalha nem dobra direito de tão gorda. Delícia. Os perfumes da irmã. O beiço da irmã. Que é um... E aí tem um closet. Olha o tamanho que ela tá usando. Que trem feio. Os dedos tudo pra fora. I don't think I have ever had a closet this big. Ai, tudo de bom ter um closet. Queria ter um na minha casa nova. Mas enfim, né? Não dá pra ter tudo. Ah, adoro também limpar. Inclusive tem vídeo aqui eu limpando closet. Da época que eu tinha um closet. As bolsas. Só essas bolsas aqui, minha filha. Paga anos da nossa vida. Aí tem a grande varanda. Nossa. Agora sim. Linda grande varanda. Uma piscina. Ai, gente. Tem uma piscininha aqui, ó. Amei as plantas. Ai. Te transporta pra fora de LA, né? Minha filha, com dinheiro, qualquer lugar te transporta pra fora. Ó, que mesa véia. Enferrujada. Achei isso muito legal. A área gourmet, né? Olha. Vintage. Eu gosto de vintage. Mas eu gosto de vintage limpo. Nossa, a piscina é muito legal. Ai, que lindos azulejos, menina. Kendall pronta pra salvar o mundo com seu traje de Power Ranger. Bonita a casa. Olha, tem também da Mama Chris. Quem sabe um próximo vídeo, né? Assim. Sei lá. O que você achou da casa da Kendall? Eu achei legal. A nota que eu daria? Seis. Eu achei uns trem velho misturado no meio da casa. Que não sei se precisava. Uns tapete velho. A casa é meio tipo um sítio. Entendi o conceito. Mas não é uma casa que você fala assim, memorável, né? Parece com a dona, claro. Seis ou quatro. Quatro, né? Não é de todo ruim, não. Tem umas coisas assim, mas não marca. Eu gostei do banheiro. Que tem a banheira de dourada lá. Não é porque eu não gosto da Kendall, não. Eu só achei sem graça mesmo a casa. É. Pontos positivos. Não é uma casa gigantesca, né? Se comparar das outras celebridades. Isso é legal. Mas eu achei muito misturada, desconexa. Falta coesão e aclamação, né? Me diga aí o que você achou dessa casa. Se você acha que vale a pena fazer outros vídeos julgando casas de famoso. Porque a gente não é bom em imobiliar a casa. Você vê que meu cenário tá limpo. Mas a gente é bom pra dar pitaco. A gente, eu e você, né, Enzo e Valentina? Um beijo. Te espero no próximo vídeo. Me segue lá no Instagram. Arroba Breno Mareru. Que agora eu vou bater um pratão de macarrão que eu tô com fome.